Irmãos caríssimos, desde o princípio da quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Deus Eterno e Omnipotente, santifiquei com a vossa bênção estes ramos, para que acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele que vive e reina pelos séculos. Amém.